Um pouquinho que agora é o Paul McCartney que vai pro piano Mas antes de você ir pro piano, Paul O que você acha da gente já registrar aqui esse momento? Né? É isso aí, bom A gente vê todos os shows, todo mundo tirando fotos aí, filmando e tudo mais Só que agora a gente quer registrar o show que vocês dão aí embaixo A gente vai fazer uma foto daqui de todos vocês Vai ter que ser panorâmica hoje aqui, hein? Pra gente poder registrar e colocar nas nossas redes sociais Então vamos lá Eu queria pedir para que todos aqui da frente que estão sentados Se levantassem Vamos lá se juntar o pessoal que já tá de pé Desde o começo aí É isso aí Vamos lá Deixa eu achar aqui, tem que ser panorâmica hoje, hein? Ô Paul Vamos lá Posicionem-se aí vocês também aí, vocês três Aí Dá pra tirar esse contra aqui, ó, de mim? Isso aí, baixa aí, Paul Baixa aí Vou tirar uma aí depois o Marcão vai tirar uma aqui nossa também Ó, desde o canto Então todo mundo, vamos lá Mão pra cima Vamos lá Aê Segura aí, aguenta aí Demora uns 15 minutos, mas Pra ficar bem bacana, vamos lá Pra não tremer Mão pra cima, mão pra cima Pegar todo mundo, todo mundo Aê Deixa eu ver se ficou boa, peraí Muito legal, muito legal, muito legal Ficou demais, é isso aí, galera Muito legal E... Bom Enquanto aí o... O... O Paul Macarney se ajeita no piano Ah, é Enquanto ele conserta o piano aí, o Paul Eu queria falar um pouquinho pra vocês Da Beatles Forever Pra quem não conhece, Beatles Forever Foi a primeira banda cover que surgiu no Brasil A ideia foi tida em 1976 Após quatro anos de pesquisas e ensaios Escrevamos o espetáculo no Teatro Procópio Ferreira O espetáculo O Sonho Não Acabou De lá pra cá a gente vem com muitos projetos Um deles foi a apresentação De um espetáculo para o Guinness World Records O Guinness Book Em 2007 nós apresentamos o projeto intitulado The Complete Works Que abrangeu tocar todas as músicas dos Beatles De todos os álbuns Incluindo os Past Masters 1 e 2 Com roupas e instrumentos característicos de cada fado Esse show teve a duração de 16 horas A única banda no mundo a tocar todas as músicas dos Beatles É isso aí Valeu, muito obrigado É isso aí, 16 horas E sem morrer, né, John? Ah, sem morrer O John morreu É o Paul É, eu e o Paul Esqueceu Como se não bastasse em 2011 Fomos convidados pela Prefeitura Municipal de São Paulo A participar da virada cultural Dessa vez tinha um palco só pra nós do Beatles Forever Onde nós apresentamos novamente o projeto Só que dessa vez Tocando todas as 24 horas de duração É isso aí Nem se a gente morreu, hein, John? Ó, tá o John vendo aí pra provar É isso aí Queria saber aqui Será que tem alguém que tava naquela virada em 2011? Ó, olha, umas dois ali também Caramba, aqui do lado também É isso aí O pessoal que a gente pagou pra confirmar, né Pra gente não... Né, senão é muito claro É isso aí Então, bom Então quem quiser saber sobre esses outros projetos Tem o nosso Facebook Que é o Beatles Forever Brasil Né E deixa eu dar um recado aqui pra vocês Agradecer É... A administração do shopping Muito obrigado A Aline que tava com a gente aí até agora há pouco É... Todos os lojistas, obrigado Pizza Patrone Eu vou... Não tá aqui Mas eu agradeço Porque eles vão dar pizza depois É, verdade Sem porquê Já que não colocaram aqui, ó Pizza Patrone Eles vão dar pizza pra todo mundo aqui hoje Mentira Mentira, mentira Vai falir os caras aí, pô A rede toda É isso aí E também É... Lembrando Que no próximo show aqui Será o do Quintribute Brasil Será no dia 30 do set É isso aí Galera também manda muito bem Por falar e mandar bem Eu quero passar um recado aqui agora Importantíssimo Nós já participamos duas ou três vezes Desse mesmo projeto aí que eles fazem E nesse domingo agora No próximo domingo Dia 21 do set Estaremos em um mega show No palco da Fiesp No domingo da Paulista Então vai ser um mega show E pra quem assiste sempre a gente A gente sempre muda o show Pro pessoal ver um show diferente O Joe Lennon a gente põe do outro lado O Paul desse ano meio A gente sempre muda Pro pessoal poder ver um show diferente É isso aí E dia 21 A partir das 4 horas Encontro marcado No palco da Fiesp No domingo na Paulista Queria agradecer o Marcão Onde está o Marcão aqui? O Marcos Rubim Onde ele está? Grande parceiro meu Ele deve estar fazendo Selfie pra algum lugar aí Aê Marcão aqui ó Ele é o grande responsável também Por uma parte desse sucesso Que a gente é parceiro Tá trabalhando muito juntos aqui E ele é um grande Cara Um grande amigo Um grande parceiro Agradeço ao Marcão aqui de coração É isso aí Então Vamos lá então Paul Let's go